Ai, caralho, eu prendi meu cabelo, tá doendo. Ai, ai. Jesus Cristo, a família brasileira inteira aqui. A família tradicional brasileira inteira. A família tradicional brasileira. WTF? Foda. Ai, cidadela é esse aqui? Nossa, eu achava que era outra coisa. Foda. Oi? Cadê eu não tinha arma, mano? Foda. 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 O que você tinha aí, irmão? Caralho, nada. Caralho! Eu sou quase o moleque, esse moleque, mano. Esse moleque, tadinho. Se teve uma vida em que ele foi ruim... Foi eu agora. Esse aqui é bom para a pessoa não ter escapatória, né? Matou meu alvo, não! Não! Filha da puta! Eu vou caçar a tua família. Ai, caralho! Ele veio mesmo. Nossa, olha o menino ali. Quero conteúdo. Tadinho. Ele era rondinho. Ai! 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 Ai, caralho! Que susto, porra! Nossa, que susto do caralho, velho! Nossa, moleque. Poxa, estão brigando lá em cima, mama. Eu vou morrer. Eu quero fazer conteúdo. Eu sou streamer. Eu vou morrer. O menino morreu. Cadê ele? Cadê o Joseval? Eu com o meu pau. Ai! Caralho, que susto, velho! Nossa senhora, o que aconteceu, mano? Êêêê, finalmente, caralho Ganhei, meu Deus, velho Para Obrigado, mano Ele sempre confia em mim Tá bom, gente, vamos jogar Deval E agora?